A austeridade ganhou a segunda ronda negocial do orçamento da União Europeia para 2014-2020. O orçamento mais pequeno do que o anterior satisfaz o primeiro-ministro britânico, que cantou vitória no final de dois dias de Cimeira em Bruxelas. Penso que as pessoas entendem que o grande problema até agora é que o limite de cartão de crédito para a União Europeia foi sempre muito alto e continuamente aumentado. Muitos queriam empurrá-lo ainda mais para cima, mas finalmente alguém disse para acabarmos com isso e que o limite do cartão de crédito tinha de descer. Para contentar a França e países da coesão, mais expansionistas deixou-se intacta a agricultura e o desenvolvimento regional, portando-o nas políticas para uma Europa mais moderna e inovadora. Portugal até ganhou com esta estratégia, arrecadando mais do que esperava, mas o Parlamento Europeu deverá reagir negativamente aos cortes. O presidente do Conselho Europeu, Hermann von Rompuy, disse que tinha chegado o momento da verdade, de assumir responsabilidades. Os chefes de Estado e de Governo assumiram as suas responsabilidades e, tal como nós, cabe ao Parlamento Europeu assumir as suas. A correspondente da Euronews em Bruxelas realça que há quem visse o Reino Unido infraquecido e isolado após a promessa de referendo sobre a União Europeia, mas a verdade é que conseguiu impor a austeridade com a ajuda de alguns aliados, a esta saber se o Parlamento Europeu partirá para o confronto. A Bruxelas, Audrey Thilve, por Euronews. Abertura do Conselho Europeu, a União 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 Europeu, Obrigado.